vídeo mostra momento em que carro quase foi atingido por uma carreta na br163 o trecho sentido a cidade de Itaúba no Mato Grosso estava completamente fechado por uma forte neblina e isso acabou afetando a visibilidade do condutor do carro E aí E aí E aí E aí E aí